O que é que você quer? Eu tava lá em casa, escutei uma somada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, mulher, ela corria Seu pai não tá em casa? Não dá não Seu pai não tá em casa? Também não O que é que você quer? Troque meu Corria é bonita, corria é gostosa É muito mimada e muito medosa O bicho me deu, o bicho não vedava Minha filhão entrava e a lorinha gritava Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma somada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, mulher, ela corria Seu pai não tá em casa? Não dá não Seu pai não tá em casa? Não dá não O que é que você quer? Troque meu Corria é bonita, corria é gostosa É muito mimada e muito medosa O bicho me deu, o bicho não vedava Minha filha não vedava e corria e gritava Ai, eu tô com medo 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 Ai Piribibibibi Piribibibi Piribibi 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 Essa é a pancadinha mais safada do Rio de Janeiro Vamos dançar meu pé, amor Sai a rodada ao vivo como nunca, viu? Eu tô com medo 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 Ai Segura a pancadinha Essa é a rodada do sequestro do tour meu filho Vamo ali acendei a mercadoria aqui Vamo cantar, vamo cantar Sequestrar o do, sequestrar o do E tu e teu amigo Eu vou pagar o resgato, eu vou pagar o resgato Do seu tour querido Sequestrar o do, sequestrar o do E tu e teu amigo Eu vou pagar o resgato, eu vou pagar o resgato Em tudo seu dor querido Eu não quero polícia, pelo bem Eu sou bem fergoso E se matar o tom, se matar o tom Não vou comer gostoso Eu não quero polícia, pelo bem Eu sou bem fergoso E se matar o tom, se matar o tom Não vou comer gostoso Pera e o tom que eu te dou das cor Alô minha paraíba, alô mamada produções, alô seu João Rodrigo, olha o pisadinho E pode ver? Aqui mais um, viu Se sequestrado doido E até o amigo Eu vou pagar o resgato Eu vou pagar o resgato E do seu doido querido Se sequestrado doido E do seu doido E eu vou pagar o resgato Eu vou pagar o resgato E do seu doido querido Eu não quero polícia, pelo bem, sou meu perigoso E se matar o doi, se matar o doi, eu vou comer gostoso Eu não quero polícia, pelo bem, sou meu perigoso E se matar o doi, se matar o doi, vai ser a roda, olha É pra dançar, é ao vivo, sai a roda, o balanço gostoso do porró Eu não quero polícia, pelo bem, sou meu perigoso E se matar o doi, se matar o doi, vai ser a roda, o balanço gostoso Eu não quero polícia, pelo bem, sou meu perigoso E se matar o doi, se matar o doi, vai ser a roda, o balanço gostoso do porró Libere o doi, que eu te dou, das cor Libere o doi, que eu te dou, das cor Libere o doi, que eu te dou, das cor Libere o doi, que eu te dou, das cor Essa é a porcadinha mais saquena do Rio Grande, viu? Vim para que tá chegando mais um aí Libere o doi, que eu te dou, das cor Aí abrindo as pernas que eu tô chegando com essa rodada É o Rio E olha que abre as pernas e cê de cima dela Abre as pernas e cê de cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Olha que mete o dedo, dá uma rodadinha Mete o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando É do celular que eu estou falando É durinha? Bora! Entra duro, sai mole, pingando Entra bem durinho, sai mole, pingando Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Eita pancadinha safada Essa é a rodada ruim Tira a camisinha e bota na boquinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando É do pirulito que eu estou falando Vamos dançar! Vem sair roperos da tua quadril É braço com braço, é cansa com pança Em cima do umbigo, mais uma lança Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do violão que eu estou falando É do violão que eu estou falando Olha que abre as pernas e cê de cima dela Abre bem as pernas e cê de cima dela Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando Olha aqui, tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando Essa aí é a rodada que está tô dando É Ivan Ferranti, está tocando, meu filho Eita, pancadinho gostoso É o vídeo Eita, quer mais um ao vivo? Olha só que nada, essa é a rodada ao vivo Alô, Eli Taveira, meu amigo velho Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fuma e não pode Não pode, não pode, não pode, não pode E dá raia Se tratando de mulher não pode ver O rabo de saia Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fuma e não pode Não pode, não pode, não pode E dá raia Se tratando de mulher não pode ver O rabo de saia Tô chegando Eu tenho um amigo que é difícil de entender Não bebe e não fuma, mas diverte pra valer Na parra, na gadaia, mas tá sempre conseguindo E se ver rabo de saia, garanha, eu pica valente Gosto muito desse amigo, caramba de grego Se ver mulher bonita, aparece o teu dependo Se ofereço uma cerveja, ele faz uma careta Quando eu vejo, tá no canto com a mão aonde? Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fuma e não pode Não pode, não pode, não pode, não pode Se dá raia Se tratando de mulher não pode ver O rabo de saia Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fuma e não pode Ele não bebe, não fome, não fome, não fome, não fome, não fome Se dá raia, se lembrando de mulher não pode ver Um rabo de saia Eu tenho um amigo, rede boa pra valer O danado é bom de parra e nem precisa de bebê Está sempre muito alegre, confiante e ativista E se vê mulher gostosa, gêmea é um lado de cabeça Eu gosto muito do amigo, mas tem hora que perturba Quando pensei que ganhei, ele logo me derruba Se ofereço um cigarro, ele faz outra careta Já dotei que ele goste, é mesmo, tá? Ele não bebe, não fome, não fome, não fome Ele não bebe, não fome, não fome, não fome Se dá raia, se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fome, não fome 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 Vamos dançando aqui a mais um E vamos gravar Alô moçada 98F Hoje tá frio rindo aqui, viu? As queiguinhas A Jacutinha tá assim de queiga Tá assim de queiga, tá assim de queiga Hoje eu vou pra Jacutinha Porque lá tem muita queiga Porque lá tem muita queiga Lá queiga não tem coco E nem tem água também Lá queiga não tem coco E nem tem água também Tá assim de queiga, tá assim de queiga Tá assim de queiga, tá assim de queiga O raizão tá assim de queiga, tá assim de queiga O raizão tá assim de queiga, tá assim de queiga E o Fernando tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga Acho que não é legal, a cerveja é três real Acho que não é legal, a cerveja é três real Cachau da saia rodada, é apenas cinquenta real Cachau do raizinho, é apenas um real e cinquenta Tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga E o Rodão tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga E o Bajuri tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga Alô Edu, vamos rolar bem Esse é o cara que gosta de frequentar, viu? Vamos dançar Cachau do raizinho, tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga E o senhor tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga E o senhor tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga O senhor tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga Hoje eu vou pra Jacutinha, porque lá tem muita queiga Hoje eu vou pra Jacutinha, porque lá tem muita queiga Laqueira não tem como Penit esa lava também Laqueira não tem como Penit esa lava também Ta gatiっていう Ta silinquenga Fa gatiっていう Ta silinquenga Ta silinquenga Palmino no plazo Sa silinquenga Sa silinquenga O jucatino Sa silinquenga As chiquelas Não é legal A cerveja é três real, acho que não é legal A cerveja é três real E a sala de junho em produções é apenas cinquenta reais E a chave do rio pra gente é apenas cinquenta reais Tá já comigo, tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga Tá já comigo, tá assim de queiga, tá assim de queiga Eu vou cá, senhor O geninho tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga O geninho tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga Sai a rodada, tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga O meu vocal tá assim de queiga, tá assim, canta queiga, vai Sai a rodada, tá assim de queiga, tá assim de queiga Sai a rodada, tá assim de queiga, tá assim de queiga, tá assim de queiga Vigora, foi, que a linha quer mais uma, quer ouvir? Alô, novinho pra série Alô, Lúcio Segura a porcadinha que é mais um Segura a bertareira, vai Vamos lá de novo, meu querido É o cabra forte Guarabira, viu? Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Mas tu tá querendo que eu me queira de novo E é pra tu dizer que não me quer E não passará a tristeza de embora Eu posso até morrer, mas a casa não tá muito leve Olha aqui, eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar grigueira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me queira, fui pra curar que me queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me queira, canta a vida em nós Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me queira, fui pra curar que me queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me queira, fui pra curar que me queira Mas tu tá querendo eu lhe queira de novo E é pra tu dizer que não me quer E não passará a tristeza de ir embora Eu posso até morrer mais, só quero quem me queira Hoje tu não me queira, fui pra curar que me queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me queira, fui pra curar que me queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me queira, fui pra curar que me queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Pois tu não me quis, eu vou procurar quem queira Mas me sinto louco e só me vi chorando Por muito tempo por causa de uma mulher Hoje eu choro, mas é de alegria Eu posso até morrer pra você na rambique Olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Pois tu não me quis, eu fui procurar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar quem queira Olha que eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar quem queira Eu não te quero mais, só quero quem me queira Hoje tu não me quis, eu fui pra curar quem queira Vamos, meu torçado! Essa é a rosa da ouvir Em breve a pude da frente vai queigada, viu? Vamos, torçando! Essa é pras galinhazinhas, viu? Eu vou dizer assim, ó Puxa o palinho, vai a perna! Essa é a sampa de sapada, viu? Puxa! Casa que não combina com uma coisa que tem É o coracacó que não vai indo bem Na hora de ir na cama vai os dois bem-vudos E do coracacó que é certo Coracacó, coracacó, coracacó E do coracacó que é certo Coracacó, coracacó, coracacó E do coracacó que é certo E do coracacó, coracacó É do coracacó que é certo Puxa o palinho, vai a perna! Eita, perna, quer sair roda na ouvir A pancadinha mais gostosa do Rio Grande Se eu tá em um lado de casa, ela acha ruim Aí eu vejo a cara lá no mundo e gui Pergunto para ela, eu decido absurdo E do coracacó que é certo Coracacó, coracacó E do coracacó que é certo Coracacó, coracacó E do coracacó que é certo Coracacó, coracacó É do coracacó que é certo Puxa, coracacó Coracacó, coracacó É do coracacó que é certo Vamos dançar meu Pernambu Essa é a pancadinha mais gostosa do Rio Grande Senta aí o lado de casa, ela acha ruim Aí eu vou chacar ela no botiguinho Pergunto para ela deste cabi surdo E do coracocó que é certo Coracocó, coracocó E do coracocó que é certo Coracocó, coracocó E do coracocó que é certo E do coracocó, coracocó E do coracocó que é certo E do coracocó, coracocó E do coracocó que é certo E da vermelhinha, o afetano Mulher com valentia, fica nesse jeito Se briga com o marido, o barulho tá feito Não bata a ilha para não ser este mundo Prefiro no coracocó, acerto Coracocó, coracocó E do coracocó que é certo 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 Alô, balinha CD, Mercadoria Quente A estação do Coracopó, olha Tá chegando mais um ao vivo Mas o que tá falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já fuma, já pode Mas o que tá falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já fuma, já foge Já bebe, já fuma, já foge da raia Agora ele foge quando vem rabo de saia Já bebe, já fuma, já foge da raia Agora ele foge quando vem rabo de saia Toda noite pra brincar ele saia Mas o cara não bebia, não fuma, não fugia Um gole de cerveja, o cara não aceitava Seria uma mulher, o danado se animava Agora faz que ele vai dando em pé Ele bebe, ele fuma, ele foge de repente Ele bebe uma cerveja, até cigarro ele quer Depois foge da raia, não quer saber de mulher Ele bebe uma cerveja, até cigarro ele quer Depois foge da raia, não quer saber de mulher Quando ele bebe, fuma, fica animado Da raia, ele foge da mulher Mas o que tô falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já fuma, já foge Mas o que tô falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já fuma, já foge Já bebe, já fuma, já foge da raia Agora ele foge quando vem rabo de saia Já bebe, já fuma, já foge da raia Agora ele foge quando vem rabo de saia Mas o que tô falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já puma, já pode Mas o que tô falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já puma, já foge Já bebe, já puma, já foge da raia Agora ele foge quando vê rabo de saia Toda noite pra brincar ele saia Mas o cara não bebia, não fumava, não fugia Um golo de cerveja, o cara não aceitava Se viu a mulher, o donado se animava Agora a farra que ele paga de pele Ele bebe, ele fuma, ele foge de rap Ele pede uma cerveja, até cigarro ele quer Depois foge da raia, não quer saber de mulher Ele pede uma cerveja, até cigarro ele quer Depois foge da raia, não quer saber de mulher Quando ele bebe, fuma, fica animado Da raia, ele foge da mulher igual os doidinhos Mas o que tô falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já puma, já pode Mas o que tô falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já puma, já foge Já bebe, já puma, já foge da raia Agora ele foge quando vê, já puma, já foge da raia Agora ele foge quando vê, já puma, já foge da raia Agora ele foge quando vê, já puma, já foge da raia Agora ele foge quando vê, já puma, já puma Alô, meu comprado Zé Dutra Alô, Xivezinho, meu querido, vamo dançar E essa vai pra todas as patricinhas do meu Brasil Alô, Patrícia, minha sobrinha Essa é minha querida, vamo dançar Essa é a rodada ao V Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Ela sonhei um sonho pra dançar com ela E eu te me desço, eu te vou encostar Será meu Deus que vai chamar a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Não sei a rodada pra dançar Não deixe a galera perceber E ela deu fora em você Chama a patricinha pra dançar Não sei a rodada pra dançar Não deixe a galera perceber E ela deu fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Não deixe a gente ter um sonho pra dançar com ela Não deixe a gente ter um sonho pra dançar Será meu Deus que vai chamar a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Não sei a rodada pra dançar Não deixe a galera perceber E ela deu fora em você Chama a patricinha pra dançar Não sei a rodada pra dançar Não deixe a galera perceber E ela deu fora em você Agora eu vou cantar Chama a patricinha pra dançar Que eu saio a rodada pra dançar Não deixe a galera perceber E ela deu fora em você Chama a patricinha pra dançar Que eu saio a rodada pra dançar Não deixe a galera perceber Que ela deu fora em você Estúdio Jovem aí agravando tudo ao fim Alô querido Aléz Vamos dançar Simbora, Pombal! 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 Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não me fala dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não me fala dos seus problemas que eu não vou ouvir Me ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão beigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Que você é mais novo é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Então vem que eu tô na sua boca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar Não quero mais brincar Não quero mais brincar Brincar de adoletar, não quero mais brincar Brincar de adoletar, eu quero de repente ver de bolar Ler café com o chocolate, de repente ver de bolar Ler café com o chocolate Me ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão meio e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Que você é mais bom, não é verdade Mas eu não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra rodar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler feche, feche e pular Ler café com o chocolate, de feche, feche e pular Ler café com o chocolate, não quero mais brincar Brincar de adoletar, não quero mais brincar Vontar de adoletar, eu quero ler feche, feche e pular Ler café com o chocolate, de feche e pular Ler café com o chocolate Esse é o jucatinho do sax Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra rodar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler feche, feche e pular Ler café com o chocolate, de feche, feche e pular Ler café com o chocolate, não quero mais brincar Brincar de adoletar, não quero mais brincar Brincar de adoletar, eu quero ler feche, feche e pular Ler café com o chocolate, de feche e pular Ler café com o chocolate Ler café com o chocolate, de feche e pular Alô galera de Pumal, essa é essa é a rodada ao vivo Vento que soprou, devassando o mar que em mim se revoltou Eu que estava bem na proa de uma grande embarcação Fui lançado a correnteza sobre as ondas da paixão Coração foi a deriva, coração foi a deriva Vento que soprou, devassando o mar que em mim se revoltou Eu que estava bem na proa de uma grande embarcação Fui lançado a correnteza sobre as ondas da paixão Coração foi a deriva, coração foi a deriva Ó minha vida sem você, a qualquer momento posso naufragar Em meio a tempestades e bufões, na mira de piratas e vilões Coração foi a deriva, coração foi a deriva, coração foi a deriva A tua vida é toda minha paz, minha fortaleza é meu cais Estrela do norte, salvação do meu viver É impossível te esquecer Se a domar assisto, sem você por perto, grande amor Vem me tirar da solidão, fazer feliz o coração navegador A minha vida sem você, a qualquer momento posso naufragar Em meio a tempestades e bufões, na mira de piratas e vilões Cansado em beijo como um naufrago A tua vida é toda minha paz, minha fortaleza é meu cais Estrela do norte, salvação do meu viver Agora eu quero ouvir vocês junto comigo assim Lançado ao mar assisto, sem você por perto, grande amor Vem me tirar da solidão, fazer feliz o coração navegador Lançado ao mar assisto, sem você por perto, grande amor Vem me tirar da solidão, fazer feliz o coração navegador Fazer feliz o coração navegador Fazer feliz o coração navegador Fio! 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 Flávio! Fio! Fio! Melhor assim, cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito o amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer que tudo foi sem querer Agora quer o meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer, tô proibido a você Não vou te dar o meu perdão, oh não O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Nos teclados nosso maestro Ronaldo, hein Vamos dançar galera forrozeira Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer que tudo foi sem querer Agora quer o meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer, tô proibido a você Não vou te dar o meu perdão, oh não O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais O cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Essa é a rodada ao vivo O balanço gostoso do forró Quando eu te vi pela primeira vez Você me pareceu ser um cara legal Quis me namorar, mas em nada você me importava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Fez eu me ligar em você e não ver mais nada Agora eu não posso sair E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida Amor da minha vida Vem me ver Meu primeiro beijo você prometeu Todo teu amor seria só meu Sempre me falou de coisas que eu deixava ouvindo Mas acho que fui boba e me dei mal E hoje estou no desespero total Ó Deus, por favor, me libere desse sofrimento Agora eu não posso sair E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida Vem me ver Agora eu não posso sair E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida Vem me ver Alô galera de Caraúba Cheiro grande Puxa o fôlego Fernandes Eu quero balançar com essa galera linda Você é assim Um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Vejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor É a gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente vem cá A nossa velha fócia Teus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Teus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo E o meu melhor amigo É o meu amor E a gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar A nossa velha infância Teus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Teus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor A gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança Da gente brincar Na nossa velha infância Teus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Teus pés Me abrem o caminho Eu sigo Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Eu penso em você Você é assim O sonho pra mim Você é assim Cumprindo o meu apartamento, vivendo de solidão É um braço gostoso do começo, cheio de inspiração É tal, eu tive a mágoa, as mágoas, a tristeza vem esse violão Parece que ele chora com perna desse coração O tempo passa a distância, fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho pra janela, vejo a noite o fim, o medo a me envolver E me pego a chorar pra perceber que eu não tenho você aqui Perto de mim, sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão, mas eu não consigo odiar você Meu coração Tento que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda nossa história de amor você joga pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone, ao menos posso ouvir sua voz O verdadeiro amor, o que piada essa acha nada pode separar Só como sou você a lua é tão difícil de se encontrar Fico desesperado, pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ter você aqui Perto de mim, perto de mim, sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Aqui perto de mim, eu me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Mas eu não consigo tirar você do meu coração Só queria ter você aqui, perto de mim, sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Foi que eu estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois eu estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras com meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, paná Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, paná Vem correndo me encontrar Alô, Pernambuco Alô, Estação Sátio Obrigado pelo convite Beijo no coração Sai a rodar Convido Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Todos tão louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você, pois eu estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras com meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, paná Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação, paná Vem correndo me encontrar Canta comigo, vem! Canta comigo, lindo! Tô numa ligação, paná Um beijo Não posso demorar Tô numa ligação, paná Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo pra me amar Eu tô louco pra te amar Vem correndo pra me amar Alô, alô! E essa é simplesmente pra o coração Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Alguém que só que me vê sofrer Alguém que só que me vê chorar Preciso sair dessa Dessa que me apaixonou Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente Que o coração fica doente Sem jeito até pra conversar Tô demais Só quem ama sabe sentir Depois que passa da sua mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais eu vou provar do seu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar Com o amor Com o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente Com o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente Coração Ivan Fernando Puxando pó Essa é a rodada ruim Completamente apaixonada É tão ruim Quando alguém machuca a gente Que o coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sentir Depois que passa da sua mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais eu vou provar do seu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra me perdoar Com o amor Com o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com o amor Você pode ser bem diferente Com o amor Com o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com o amor Você pode ser bem diferente Coração Para de se apaixonar Coração, coração, coração Para de se apaixonar Coração Para de se apaixonar Coração, coração, coração Para de se apaixonar Coração Eu vou levar vocês dentro do meu coração Alô, Valmir, Mercadoinho Obrigado, galera, pelo carinho de vocês Alô, minhas princesinhas de todo o Brasil Essa vai para a sua vida, sem linda e simão Três Mercadoinhas E hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Que seja só pra te levar pra casa No boi de um dia normal Olhar meus olhos de promessas, pazes E te beijar a boca de um jeito que te passa a rir Que te passa a rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça Você de alegria Que está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você se suspirar dizendo que eu sou o casal da tua sonha Que eu faço o casal da tua sonha Que eu faço tudo errado sempre Completamente apaixonado Completamente apaixonado Com qualquer amor Com qualquer cor Com qualquer cor Com qualquer o quê? Hoje eu preciso ouvir qualquer coisa que eu sou o casal da tua sonha Que eu faço o casal da tua sonha Só hoje eu preciso ouvir qualquer coisa que eu sou o casal da tua sonha E agora é essa Essa é a rodada horrível O balanço gostoso do cor Meu beijo foi batendo o céu na boca Me tomando o paladar Aí minha cabeça deu a vontade Vontade, vira a roupa E ali mesmo te amar Aí minha cabeça deu a vontade Vontade, vira a roupa E ali mesmo te amar Chuchurulô Nunca mais solidão No meio do céu na boca Já fudei no coração Chuchurulô Nunca mais solidão No meio do céu na boca Já fudei no coração Eu gosto quando o corpo fica foito E sai buscando o prazer E sai buscando o prazer Aí minha cabeça deu a vontade Mas primeiro eu rondejo Mas depois me divertir Aí minha cabeça deu a vontade Mas primeiro eu rondejo Mas depois me divertir Chuchurulô Nunca mais solidão No meio do céu na boca Já fudei no coração Chuchurulô Nunca mais solidão No meio do céu na boca E já fudei no coração Meu beijo foi bater no céu na boca E já fudei no coração Chuchurulô Nunca mais solidão No meio do céu na boca E já fudei no coração Chuchurulô Nunca mais solidão No meio do céu na boca E já fudei no coração Eu gosto quando o corpo fica foito Eu gosto quando o corpo fica foito E sai buscando o prazer Aí minha cabeça deu a vontade Mas primeiro eu rondejo Mas primeiro eu rondejo Nunca mais solidão No meio do céu na boca E já fudei no coração Chuchurulô 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 Nunca mais solidão No meio do céu na boca E já fudei no coração Chuchurulô Alô do Terba Júnior aqui Tamo dançando É pra recordar viu Alô minha turma boa de caraú Alô Zé do Estelê Mercadoria aqui Essa é a rodada ao vivo O balanço gostoso do bó Música Na minha casa tá sobrando espaço Guardando em mim um pedaço Eu devo sobrar você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede Eu vou pra dar ruído Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Que esse prato você bota Mas eu já demora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Que esse prato você bota Mas eu já demora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de malico e amor Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Por ninguém de novo Pode vir de malico e amor Eu não vou Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente ri, a gente ri A gente ri, a gente chora A gente se diverte Por ninguém de novo Por ninguém de novo Pode vir de malico e amor Eu não vou Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malico e amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Por ninguém de novo Por ninguém de novo Pode vir de malico e amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Alô meu cumprante Zanudo Alô meu cumprante Zanudo Alô chinesinho Obrigado meu Deus por mais um show Obrigado galera pelo carinho de vocês A fome dessa rodada agradece A interação Beijo pro Raim e o Jardim Valeu Serra Eu não vou tá nem aí 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 Eu não vou tá nem aí